Gênesis no ar Evangelho no coração Manhã de domingo do dia 14 de março do ano de 2021 Agradecemos Senhor pelas oportunidades Pela família, pelos amigos, pelo estudo Que estejamos Senhor todos envolvidos Abrindo o coração para receber a tua mensagem O nosso encontro de número 278 Tema Produzir no Bem Estamos atualmente com Allan Kardec Dialogando no capítulo 15 do livro A Gênesis Com os milagres do Evangelho No tópico As Curas Hoje Vamos ler A passagem intitulada A Mão Seca Ouçamos A história descrita Por Marcos No capítulo 3, versículo de 1 a 8 Jesus entrou De outra feita Numa sinagoga Onde encontrou um homem Que tinha uma mão seca E eles o observaram Para ver se curaria Ao dia de sábado A fim de que tivessem motivo Para acusá-lo Então Ele disse a esse homem Que tinha a mão seca Erguei-vos E vim de ter ao centro Então Ele disse-lhes É permitido no dia do sábado Fazer bem ou mal De salvar a vida Ou de tirá-la E eles Permaneceram em silêncio Mas ele Olhando-os com raiva Alarmado Que estava Pela cegueira De seus corações Disse a esse homem Estendei Vossa mão Este a estendeu E ele A tornou sadia Logo Os fariseus Tendo saído Se aconselharam Contra ele Com os herodianos Sobre o meio De prendê-lo Mas Jesus Se retirara Com seus discípulos Para o mar Onde uma grande Multidão de povo Seguiu da galiléia E da judéia De jerusalém Da indoméia E além do jordão E os do redor De tiro E do sidon Tendo escutado Falar das coisas Que ele fazia Vieram em grande número Encontrá-lo Pois bem Amigos Por que essa passagem Foi trazida para nós Na manhã De hoje O materialista Vai dizer No ceticismo Que pode os caracterizar Uma sequência De um estudo Que vocês vêm fazendo E coincidentemente A mensagem Chegou no domingo No dia 14 de março Bom É razoável Que Entendamos A lógica Da fala Mas Contudo Todavia Porém Sabemos Que nada Acontece Sem a permissão Do alto Principalmente No que remonta As nossas necessidades Evolutivas Não estamos Nesse momento histórico Fazendo uma travessia Aleatória Estamos Aprendendo Estamos Tirando proveito Ou não Das lições Essa passagem Ela Dá um tom Muito especial Ao que remonta Ao trabalho Não é à toa Que o tema de hoje Produzir No bem Poderia Ser também Produzir O bem A produção Em si Ela já é Um mecanismo Importante Para o nosso Crescimento A discussão É a qualidade Da produção Jesus Se encontrava No tempo Com os discípulos Ali Diversas pessoas E uma delas Doente Com a mão Mirrada Ele Ele Vendo a cena Naturalmente Com a sua Clarividência Percebendo O mundo Espiritual O merecimento Daquele indivíduo Que cumpriu Um ciclo Provatório Expiatório E pelo acréscimo Da misericórdia Que ele Representa No tempo E no espaço Divino Ele vai fazer Uma atuação Curadora Mas antes disso Era um sábado Ele se posiciona No tempo Respeitando O advento Que cada um Se encontra Nas tradições O sábado É um dia Apenas De meditação Na cultura Hebraica Até hoje Algumas tradições Religiosas No sábado O indivíduo Não produz Nada Se ele É comerciante Se ele é Marceneiro Ele nem atende Um celular Porque é um dia Dedicado ao Senhor Fazendo Naturalmente Uma alusão Ao processo Da criação Quando Vamos encontrar No antigo testamento A expressão E Deus Descansou Estão lembrados? Pois bem Bom Respeitamos As tradições Mas o espiritismo Com Jesus Dialoga em outro nível Deus não para Aliás O próprio Jesus Disseram Meu pai Trabalha até agora E eu também A definir Que o trabalho Enobrece O trabalho Constrói Oferece Dignidade E ainda mais Quando A produção Dialoga com a espiritualidade Com o divino Ou seja Com a transcendência Ele pergunta Bom Nós estamos aqui No sábado O que vocês acham? Produzir o bem Ou mal? Salvar vida Ou tirá-la? Ninguém respondeu Silenciaram Seria mais ou menos Nos dias atuais Vamos trazer Para o nosso movimento Espírita Somos pródigos Para falar Discutidores Como dizia o Chico Não existe uma religião Em que se debate Tanto quanto No espiritismo Naturalmente Pelo que ele oferece A teoria é vasta Para ser encaixada Em vários setores Mas o diálogo Seria em torno do Debate em profico O mesmo que Estamos falando Da caridade E terminamos O nosso encontro Ao invés De operar A gente diz assim Depois eu faço Alguém te telefona Apresentando a dor E você se cala Seja pela razão Que for Como dizia Bezerra de Menezes Para Chico Xavier Essa passagem É muito Interessante Ilustrativa Chico Foi lá Quando ele começou Ele propôs Que Eles fossem Um grupo Ajudar Pessoas necessitadas Porque o Chico Já frequentava Essa tarefa Sozinho Mas ele Mas ele empolgado Queria trazer Mais Pessoas Um dia Foi tudo bem No segundo dia Começou a aparecer Mais pessoas Aí daqui a pouco Começaram a discutir O como fazer E as discussões Foram ficando Acaloradas Até que o Chico Foi se entristecendo Porque enquanto eles Debatiam o trabalho Ficava por fazer Aí o doutor Bezerra Certa feita Consolando Ele que estava Muito triste Disse Chico Enquanto os homens Discutem A caridade Fica por fazer Não discuta Pratique O nosso cenário É por aí Eu costumo dizer Que A gente tem Uma longa Caminhada Pelo menos Sobre o meu Ponto de vista De espiritismo Pra lá De três décadas De trabalho E eu posso dizer Pra vocês Que um percentual Muito grande Do meu tempo Foi Usado em reuniões Espíritas Que não deram Em nada Muitos eventos Oportunos E produtivos Mas quantas Discussões E a caridade Ficava por fazer Tudo tem sua razão De ser Inclusive pra mim Poder dizer Pra vocês Não perderem tempo E eu tive que Passar por essa Experiência Estou compartilhando A necessidade De organizar Uma casa espírita Nós temos Que terem Ter reuniões Nós temos Que debater O objetivo É discutir As melhores ações Mas o A dedicação O percentual De tempo Para isso Não pode Sobrepor O tempo Para ser Dedicado A tarefa A tarefa Em si Compreender Lembrando Naturalmente Que nós temos Atividades Preparatórias Cursos Tudo isso Faz parte Eu estou falando Sobre Assuntos Que não levam A nada Então vamos Qualificar O nosso debate Jesus Chama O paciente O texto O texto diz Que ele olha Os com raiva Essa interpretação Colocando a palavra Raiva Eu não vou discutir O letrismo Mas talvez Raiva Para um espírito Na condição de Jesus É um tanto Quanto estranho Talvez Quem sabe Perplexo Mas eu não vou Entrar nessa discussão Porque não dá em nada Teólogos Fizeram isso Por dois mil anos Mas o alarmado Pela cegueira Dialoga Com Aquela posição Que devemos Ter Diante Da inanição Diante Da doença Diante Do paradeiro Diante De um carro Que perdeu o freio E vai na direção Da ribanceira Você tem que agir Não dá para discutir Não dá para esperar Você diagnosticou Uma doença Tem muita gente morrendo Porque não Não vai atrás E depois transfere Responsabilidade É muito É muito do que está acontecendo Nessa pandemia E eu tenho Exemplos Claros Em família Quem corre Para resolver Pode resolver Tem tudo Para resolver Se não Adiar A desencarnação Significa Que era para desencarnar Mas você tomou A atitude Correta Compreenderam? Você está vendo Uma criança Ver um objeto Ponteagudo Ver que ela vai Se ferir Se você não Agir Tirando o objeto Do raio de ação Da criança Você estará sendo Omisso Então Jesus Jesus está dizendo Assim Pessoal A doença Está aí Vocês vão Ficar vendo Sábado Domingo Segunda De noite De dia De noite Tem que resolver Então Ele cura E é muito interessante Porque a passagem Ainda vai dizer Um outro Um outro episódio Que aqueles fariseus Que estavam ali Saíram Se organizaram Se aconselharam Para aprender Quem estava fazendo Diferente Quem estava quebrando A tradição É o dogmatismo Religioso A gente tem discutido Essa questão dogmática Na quinta-feira No papo filosófico Do Mais Kardec É muito interessante A gente entender O que significa Dogmatismo Sob o ponto de vista Da ciência O dogma É buscar a verdade É positivo Sob o ponto de vista Das religiões antigas O dogma É a cláusula pétrea Que não se discute É o rigor É o tradicionalismo Que se torna Um emburrecimento Aliás Quando a gente fala Em atividades Burocráticas Eu também costumo Brincar dizendo Que se tornam Também Burrocráticas Que é tanto papel É tanta assinatura Que favorece Todas as dificuldades Do caminho Ele agiu E os fariseus O que fizeram Então nós temos Traduções Que apresentam Da seguinte maneira E olhando para eles Em redor Com indignação Condoendo-se Da dureza Do seu coração Então Vocês estão vendo aí Que tem a questão Das traduções Mas o que vale Vamos falar assim É da Indignação Que brota Quando O filósofo O aprendiz Se depara Com a imperfeição Interior Não podemos ter De versar Nós vamos nos reunir Como dizia O meu querido Professor Anório Abreu Nós vamos Fazer cursos Para implementar Métodos sofisticados Para adiar A superação Do problema Favorece Esse mecanismo O egoísmo E o orgulho Não Nós temos Que atacar Olhar de frente É o chamado Enfrentamento Psicológico Do problema Que está em nós Porque Existem aspectos Na nossa intimidade Que realmente Lutam Para abafar a luz E eles queriam Prender Jesus Seria o mesmo Que você Pegar um livro E jogar fora Porque esse livro Está trazendo Um incômodo Na sua intimidade Um incômodo Porque o livro Está apontando O que você Precisa de fazer Compreendê-lo Da mesma forma É melhor você Não encontrar Com aquela pessoa Porque ela representa O bem O equilíbrio A nobreza Quantas vezes A gente não diz Assim Nossa Fulano É chato E é uma pessoa Do bem É uma pessoa Que quando abre a boca É só para falar Coisa boa Para nos encantar Com o futuro Mas quando É namorados Com o passado A gente não está Muito disposto A conviver Não é assim? Em compensação Jesus sai Ele se retira Interessante Porque ele não Abandona Ele se retira Porque ele já Cumpriu a função Compreenderam? Então a luz Vem Ilumina E vai embora O médico Se apresenta Para atender A enfermidade Realizada a tarefa Ele não fica Enamorando-se Com o paciente Ele tem que partir Para um outro leito E continuar A sua obra É o professor Em sala Ele solta Uma mensagem Para o grupo Quem levantar O dedo Ele se aproxima E dá uma dica Ali Especial Particular Mas depois Ele tem que estar pronto Para atender Os outros alunos Não é verdade? É a vida Nós temos que estar Sempre pronto Para atender O que A vida Apresenta Para ser Trabalhado por nós E Jesus Se retirando E ele se retira Com os discípulos Olha que bonito Com os discípulos E ele vai Para o mar O mar Representa O laboratório A vida O trabalho A oficina Ele sai do templo E vai para a oficina É o mar Onde uma grande Multidão De povo Seguiu Da Galiléia E aí vem citando Várias cidades A definir Que o bem Ele é universal Então Naturalmente Tiro Sidon Jerusalém A Indoméia Tem o seu tempo Para segui-lo Mas todos Vão segui-lo A não ser Os herodianos Aqueles que estavam Presos na ortodoxia Lembrando que Jesus O bem O progresso Respeita Respeita O livre-arbítrio Inclusive Concede direitos Para que os indivíduos Permaneçam Nos seus Movimentos Ilusórios Formando E sustentando Suas tribos Sociais E espirituais Tanto é verdade Que a obra espírita Conta para nós Sobre as regiões Espirituais Frequentadas Por espíritos Da pior estirpe Índoles Complicadas Que promovem O mal A violência Tudo de complicado Na sociedade Nós encontramos No mundo espiritual Aliás É a sociedade Que sustenta Esses bolsões Sabiam? Por isso Esses espíritos Se movimentam Para reencarnar Alguns deles Sabiam disso? Não tem espírito Que reencarna Sabendo Que precisam De manter O status quo Aqui Para retroalimentar Os fulcros Que estão No mundo espiritual São informações Que nos chegam Que não são Tão bem exploradas Uma vez Que a grande Maioria das pessoas Não está conseguindo Entender nem o básico Então Apertar demais O cerco Confunde Por isso Que a gente Observa Emmanuel André Luiz Sempre muito Cuidadosos Sem nenhum Espetáculo Com informações Que possam Causar Mais Dor Do que Resolvê-las Vocês sabem Uma informação Tem uma obra Muito importante No movimento Intitulada Memórias de um suicida Os autores Espirituais Depois que o livro Foi revisado Retiraram Um capítulo Inteiro Que tratava Do mundo espiritual Habitado por Mulheres Obsessoras Era um assunto Tão complexo Tão Delicado Que resolveram A retirar Porque isso Poderia causar Um Um problema Sério Aqui na terra Então Cuidado Com as leituras Aliás Eu tenho Informações Que tem chegado Livros Os ditos Mediúnicos Que chegam A ter a ousadia De falar Como foi Como era O mundo Que antecedeu O da terra E de onde Viemos Eu fico pensando O povo não está Dando conta De entender Jesus Qual a O objetivo Do mundo espiritual Em oferecer Essas informações Tudo isso É para Trazer Mais problemas Do que Soluções Então Cuidado Com as fontes Com os canais Com os vídeos Cuidado Na seleção Pois Jesus Está atuando E ele É que precisamos De nos aproximar É dele Que temos Que aprender As lições Para a gente Sair Dessa condição Inclusive De ter as mãos Mirradas Ele vem Atende Cura E nos chama Para o trabalho E agora Nós vamos Chamar Também Vamos Clamar Vamos bater Na porta Da bondade Na generosidade Dos espíritos E esperamos Que as respostas Sejam Produtivas Para todos Vamos convidar Emmanuel Para o nosso Espaço virtual Ele nos ofereceu Um belo livro Intitulado Palavras de vida Eterna E há uma pérola Que se Apreciada Pode Fazer parte Do colar Que nós estamos Construindo Intitulada Produzimos É a lição De número 103 E agradecemos Ainda ao médium Querido Francisco Cândido Xavier Por ter Se prontificado A receber A missiva E agora Chegando Para você Para nós Ouçamos Emmanuel Pinça Recolhe Um versículo Que está no evangelho De João Capítulo 15 Versículo 4 Quando Jesus Disser Permanecei em mim E eu Permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto De si mesmo Se não Permanecer Na videira Assim Nem vós O podeis dar Se não Permanecer Diz em mim Olha a interpretação Agora do filósofo Produzimos Tudo que é Alguma coisa Produz algo Elementos considerados Desprezíveis Estão fazendo Isso Ou aquilo Pedras Produzem Aspereza Espinhos Produzem Lacerações Lama Produz Sujidade Martelo Produz Golpes Entretanto Se produzimos Para o bem Esses Mesmos Recursos Em Nossas Mãos Vêm-se Promovidos A instrumentos Valiosos Por quanto Pedras Ajudam Nas Construções Espinhos De Natureza Técnica Podem Colaborar No Serviço Cirúrgico Lama Devidamente Tratada É Terra De Sementeira E Martelo Controlado É Auxiliar Prestimoso Cada criatura Desse modo Produz Conforme Os agentes Em que Se Inspira Os seres Mais Lastimáveis Ainda que Não Queiram Estão Produzindo Sempre O delinquente Produz o Desequilíbrio O viciado Produz o Desregramento O Preguiçoso Produz a Miséria O Pessimista Produz o Desânimo Onde Estiveres Amiga Amigo Estás Produzindo De acordo Com as Influências A que te Afeiçoas E Atuando Mecanicamente Sobre Todos Aqueles Que Se Afeiçoam Ao Teu Modo De Ser Todos Produzimos Inevitavelmente Aprendizes Do Evangelho Na Escola Espírita Cristã Recordemos Pois A Lição Do Cristo Permanecerei Convosco Se Permanecerte Em Mim Que O Senhor Da Vida Nos Ajude E Que A Nossa Vontade Possa Ser A Força Para Mover A Máquina Da Nossa Intimidade E Esta Administrar As Mãos Os Olhos A Boca As Pernas Todo Cor Para Que Nós Possamos Produzir Sempre Mais Em Nível De Qualidade A Mensagem Que Venha Nos Auxiliar Produzir O Bem No Bem E Para O Bem É A Dica Que Recebemos Nesta Manhã Gênese No Lar Evangelho No Coração Com A Saudação Dos Cristãos Dos Primeiros Tempos Nós Vamos Nos Despedir Rogando A Deus Que Te Dê Um Domingo De Muita Paz Saúde Prosperidade Bondade Caridade Felicidade Obrigado Obrigado A todos Ave Cristo Domingo 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 Domingo